Olá, neste vídeo você verá um breve contexto da filosofia pré-socrática e seus principais autores, para que você possa compreender nos vídeos seguintes, o desenvolvimento da filosofia na Grécia Antiga, assim como cada um dos autores mais importantes deste período, de forma concreta e profunda, cobrindo toda a filosofia grega. A filosofia grega nasceu nas cidades gregas da Ásia Menor, Ionia, a partir das primeiras reflexões dos pré-socráticos, centradas na natureza, baseadas no pensamento racional ou logos. Logotipos é um termo derivado do grego e significa a palavra na medida em que é meditada, refletida ou fundamentada, e também pode ser entendida como pensamento. O objetivo dos filósofos pré-socráticos era encontrar o arquétipo, ou o primeiro elemento de todas as coisas, origem, substrato e causa da realidade ou cosmo, por meio de uma explicação racional. A busca de uma substância que permaneceria permanente, intacta diante das mudanças, tornando-se a busca da essência em oposição à aparência, do universal em oposição ao particular, que mais tarde lançaria as bases para explicações filosóficas subsequentes. Os primeiros filósofos deste período foram monistas, ou seja, buscaram um único princípio ou fundamento material da realidade. Para Tales de Miletus, o primeiro filósofo segundo Aristóteles, a água era esta matéria primordial, baseada na descoberta de fósseis de animais marinhos no interior e no fato de que a água é fundamental para a nutrição e o crescimento de qualquer ser vivo. Foi um filósofo, matemático, geômetra, físico e legislador grego. Ele viveu e morreu em Miletus, uma pólis grega na costa junica da Turquia moderna. Aristóteles considerou-o o iniciador da escola de Miletus. Tales of Miletus também é conhecido por romper com o uso da mitologia para explicar o mundo e o universo, substituindo-o por explicações naturais através de teorias e hipóteses naturalistas, e considerado iniciador da especulação científica e filosófica grega e ocidental. Anaximandro, considerado como ilimitado ou indeterminado, que ele chamou de Apeiron, a partir do qual são produzidos os opostos da natureza, antes de tudo, o frio e o quente. Ele também é acreditado com uma carta terrestre, a medição dos solstícios e equinócios, trabalho para determinar a distância e o tamanho das estrelas e a afirmação de que a Terra é cilíndrica e ocupa o centro do universo. Para Nascimandir, o princípio é o Apeiron, ou seja, o indefinido, indeterminado e ilimitado. O que é o princípio de determinação de toda a realidade deve ser indeterminado, e é precisamente o Apeiron que designa esta qualidade de forma abstrata. O Apeiron é eterno, sempre ativo e se movente, ou seja, move-se por si só. É imortal, indestrutível, imperecível, imperecível e imperecível, e a partir dela todas as coisas são geradas. Tudo sai e tudo retorna ao Apeiron de acordo com o ciclo necessário. A partir dela, substâncias opostas umas às outras no mundo são separadas, e quando uma prevalece sobre a outra, ocorre uma reação que restabelece o equilíbrio de acordo com a necessidade. Para Nascimandir, a matéria primordial era o ar, um princípio neutro como o Apeiron, mas com propriedades. O ar, ele afirmou, é transformado em outras coisas através da rarefação e condensação. Rarefação é o processo pelo qual um corpo ou substância se torna menos denso. A rarefação gera fogo, enquanto a condensação, como o seu oposto, gera vento, nuvens, água, terra e pedras. A partir destas substâncias, todas as outras coisas são criadas. Pitágoras defendia a tese de que todas as coisas são números, o que significa que a essência e a estrutura de todas as coisas podem ser determinadas ao encontrar as relações numéricas que elas expressam. Pitágoras também fazia parte da tradição sofista, mantendo a ideia inovadora da imortalidade da alma e a possibilidade da transmigração da alma humana após a morte para outras formas animais. O significado geral do termo sofiste corresponde ao de charlatão ou malabarista conceitual. Um sofista é conhecido como um especialista em retórica que, na Grécia Antiga, estava empenhado em ensinar o significado das palavras. Os sofistas eram um grupo de filósofos na Grécia Antiga que ensinavam principalmente retórica em troca de dinheiro. Heráclito, por outro lado, tratou do devir sensato do universo e postulou a razão, logos, como o princípio regulador deste devir, na medida em que unifica os opostos. Heráclito era um filósofo grego pré-socrático de Éfeso, uma cidade em Onia, na costa oeste da Ásia Menor, na Turquia atual. O trabalho de Heraclitus é inteiramente aforístico. Um aforismo é uma frase que visa expressar uma ideia de forma concisa, coerente e aparentemente definitiva. O aforismo delimita um pensamento de uma maneira precisa. Ele também era conhecido como o escuro de Éfeso e o divinador porque seu estilo se refere às frases do oráculo délfico e reproduz a realidade de forma ambígua e confusa, usando oxymoro, antítese e paradoxo para dar uma ideia do mesmo. O oxymoro, dentro das figuras literárias em retórica, é uma figura lógica que consiste em utilizar dois conceitos de significado oposto em uma única expressão, o que gera um terceiro conceito. Dado que o significado literal de oxymoro é oposto, absurdo, por exemplo, na frase Um instante eterno, o leitor ou interlocutor é obrigado a entender o significado metafórico, Neste caso, é um instante que, devido à intensidade do que se experimenta durante seu curso, faz com que se perca a noção de tempo. A antítese, por outro lado, é uma oposição entre dois termos contrários ou complementares. Paradoxo ou antilogia é uma ideia logicamente contraditória ou oposta ao que é considerado verdadeiro pela opinião geral. Em retórica, é uma figura de pensamento que consiste no uso de expressões ou frases que implicam em contradição. O paradoxo também torna possível demonstrar as limitações da compreensão humana. Para Herácrito, a realidade está em perpétua mudança, cada oposto tendendo para seu oposto, em um processo com ordem e medida, de acordo com a Logos. A maneira de seus predecessores, ele concebeu o fogo, sempre vivo, como princípio ou fundamento do universo, embora entendendo-o como uma imagem de devir perpétuo, e não como um elemento material constitutivo de todas as coisas. Para Parmênides de Eleia, por outro lado, a realidade é única e imutável. Parmênides era um filósofo grego. Ele nasceu entre 536 e 515 AC na cidade de Eleia, uma colônia grega de Magna Grecia no Sul da Itália. Tanto quanto podemos deduzir dos testemunhos sobreviventes, o poema de Parmênides representa uma revelação divina dividida em duas partes. O primeiro trata de O Caminho da Verdade, onde ele lida com aquilo que é ou entidade, e expõe vários argumentos demonstrando seus atributos. Ele é estranho à geração e à corrupção e, portanto, não é inicializável e indestrutível. É a única coisa que realmente existe, negando assim a existência do nada. Ele é homogênico, imóvel e perfeito. A segunda é The Way of the Opinions of Immortals, onde ele trata de assuntos como a constituição e localização das estrelas, vários fenômenos meteorológicos e geográficos, e a origem do homem, construindo uma doutrina cosmológica completa. Para Parmênides existe o ser, enquanto não existe o não-bi. Tendo estabelecido isto, a mudança ou o tornar-se é impossível se não houver um não-bi, cuja impossibilidade é demonstrável através da lógica. Seus argumentos a favor desta tese foram retomados por Platão para justificar sua divisão da realidade em dois reinos, o reino ilusório da mudança e o verdadeiro reino real da permanência. Aristóteles também resgatará de seus argumentos os três princípios fundamentais da lógica e a arte do raciocínio. Parmênides entendeu a razão como a faculdade humana de pensar ou raciocinar, como um meio de descobrir as propriedades essenciais do ser, um ser, que é um ser, imutável, indivisível, não criado, imperecível e homogêneo. Para Parmênides, confiar nos sentidos nos leva pelo caminho do engano e do erro, ou seja, o caminho da opinião. O que realmente é, é ser, e como é, só nos pode ser revelado por meio da razão. Posteriormente, alguns filósofos começaram a procurar por mais de um fundamento da realidade. Entre esses filósofos pluralistas, destacava-se o Impédocris. Ele fundou a doutrina dos quatro elementos, que perdurariam na filosofia da natureza até o século XVIII, água, fogo, terra e ar, dos quais os princípios móveis amor e ódio compõem todas as coisas. A Naxágoras, por sua vez, sustentou que tudo é composto de pequenas partes que ele chamou de homeomeres, ordenadas por uma inteligência chamada Nus. Os atomistas constituíram a mais importante escola pluralista, com grande influência sobre a física pós-aristotélica. Seus fundadores, Leuci Puzzi e Demócrito, conceberam a realidade como composta de dois tipos de espaço, um espaço vazio e um espaço cheio, que seria a matéria. Este último é composto de átomos, que, como o nome sugere, são partículas indivisíveis. Todas as coisas visíveis são compostas de átomos ligados entre si, devido às suas diferentes formas. Mas estes laços só ocorrem quando colidem em movimentos aleatórios e em espaço vazio. Próximo vídeo. No âmbito da filosofia grega antiga, trataremos da filosofia grega clássica, dos sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Para mais vídeos sobre história, mitologia e filosofia, visite meu canal na descrição do vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo.